Atenção! Vamos relembrar uma das maiores tretas deste canal. O dia em que o Sirius desafiou os metinhas e escolheu o personagem que queria e ainda sambou na cara da sociedade. GGligas BR Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. Nossa, que bosta! Não sou o Rio de Janeiro, a inestidão e o mar. Que louco, cara! Caramba! Eu sou suportes, eu sou suportes, eu sou suportes? Isso. Eu prefiro jogar de Gab. Não dá mais, Silvanos. Ah lá, pegaram o Gab! Ai, ai meu c... Pô, mano, pegaram o Gab, mano. Não tô acreditando nessa coisa que tá acontecendo aqui, cara. Cara, então vou lançar um Odin, mano, na Tora. Pegaram o Gab, cara. Pegaram o Gab, cara. Não tem combo de Ares ali, mano. Gosto, hein, cara. E ia ser bom contra a Niff e contra o Cupido. Os dois tem dashes. Ares ia ser ótimo contra eles, cara. Eu não sei jogar de Ares, mano. Você sabe jogar de Ares? Sei eu jogar de Ares pra mim. Não, sua obrigação é jogar... Eu estou sentindo uma treta! Tadinho. Ele queria obrigar o Mestre Siris a pegar um personagem que ele não joga. Tadinho. A minha obrigação é jogar o que eu quiser, cala a sua boca. Obrigado. Sai do bronze e vem falar alguma coisa, tá entendendo? Ah, sai do útero da sua mãe, seu feto nojento. Ah, deixa você ser idiota, eu jogo o que eu quiser, palhaço. Ah, já tá rebaixado, nem sei quem você é. Você pra mim é um inseto. Cala a boca. Tá agudado, cala a boca. Meu, hein, povo chato, mano. Povo chato, povo sem classe. Ele é do clã daquele Lossel, mano. Tá explicando. Ele é desse clã drop. Ah, meu Deus do céu. Tá explicado por que que é o lixo, velho. Já matei o ele também no meio dessa palhaçada. Eu peguei, matei, peguei. O kill é meu. Noza. Oh, meu Deus do céu. Ele é fodão level 7. Já está entrando embaixo das torres para ajudar seu time, cuzão. Se liga só nessa bota. É a grevas e vai regaçar geral. Osmetinha chora e passa mal. E quando nós ganha querem chupar nosso dedo. Vá dia. Batei um pouco aqui. O Tio está precisando. Salve, Astrox. Falei, Alex. Puxuleta. Vou dar uma emboscada aqui para ajudar o Tio. Vá dia não sai de baixo da torre. O Tio está precisando. Boa. Pelo menos deu para fazer isso. Ajudar o Tio a levar a torre dele aqui. Tem que ser assim, tá ligado, galera? Tipo assim, você vê um cara do seu time com dificuldade na lane. Por mais que eu seja um suporte, tá ligado? E por mais que eu esteja puto com o meu time por eles terem me hostilizado no começo de partida. Eu vou ajudar o cara que está precisando. Porque o Apollo não estava precisando de ajuda. Salve, Cavazute. Chupa, Vadinha. Jogo demais de Odin, cara. Que deselegante. Totalmente deselegante. Chupa. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Bye! Vai! Droga, mano. Tomei 300 ult ali. Droga, eu fiquei preso na parede. Um inimigo foi jogado. Ai, esse Odin é lindo demais, cara. Você joga demais, Odin, Sirius. Parabéns, você mereceria o prêmio de melhor jogador de Odin. Ai, caralho. Subiu! Droga, eu coloquei uma vigia no meio da lane aqui só pra zoar também. Ai, foda-se. Tá preso! Já usou pulo! Eu jogo demais, Odin, cara. Eu jogo demais, Odin. É inegável. É inegável. Uh! Morreu. Bulinado até a 15ª geração. E aí? Oh my god! Oh! Wow! GG! Chupa meu Odin seus lixos